Oi pessoal, tudo bem? Vou ensinar vocês a fazer um arranjo de falenops para você poder enfeitar a sua casa. Quando você tiver duas, três, quatro falenops, dá para você fazer um arranjo e fica bem lindo para você colocar em cima de um armário, em cima de um aparador, em cima de uma mesa, tá? Eu peguei essa promoção no Carrefour, eu já estava doida com essas falenops exóticas, que são essas aqui, ó. Aí eu passei lá, achei uma promoção boa e peguei. O que você vai precisar? Você vai precisar de um cachepô ou de um vaso, eu vou usar esse aqui, tá? E forração. No caso, como são plantas verdadeiras, eu vou usar essas casquinhas aqui, ó, tá bom? Então, vamos começar aqui. Você não precisa ter medo, sua orquídea vai estar florida, mas você vai tirar, né? Vai apoiar ela aqui no fundo. Você não precisa desmontar, tá? Porque como ela ainda está florida... Você pode só ir tirando assim, ó. Ajeitando ela assim no cachepô. Gente, terminei o meu arranjo. Vocês viram aí que eu fui colocando as falenops. E como se trata de flor natural, eu usei casca de pinos. Eu não usei forração para planta artificial, não, tá? Eu tenho essa casca de pinos aqui em casa, ela é bem maior, ela é assim, ó. E isso fica bom quando você quiser fazer um arranjo de flor natural, né? Porque aí você pode ir curtindo aí, até acabar a floração para você replantar. Lindas demais, né? Essas falenopsias óticas geralmente são mais caras. Mas quando eu vi que estava na promoção, eu não resisti. Lindas demais, né? Então, agora eu vou deixar aqui o arranjo. Você pode regar normalmente, mas com borrifador. Não joga a água, não, porque esse cachepô não tem furo. Ela está dentro de casa. Então, você só vai borrifar. Tá bom? Então, é isso, gente. Meu arranjo de falenops está pronto. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostar do meu canal e quiser se inscrever, deixar um joinha aí para mim, eu volto no próximo. Tchau! Tchau!